Será aberta nesta terça-feira em Erechim mais uma edição da Feira do Livro. Neste ano, o evento leva como tema Música, Arte e Literatura – Janelas para a Alma. A abertura oficial ocorre no Centro Cultural 25 de julho. Neste ano, o evento acontecerá em formato híbrido devido à pandemia, com ações presenciais e online no site da feira, que também será apresentado nesta terça-feira. A programação também poderá ser conferida diretamente nas redes sociais da Prefeitura de Erechim.